Música Tudo bom? Aqui é o Alex, todo com cabelo bagunçado pra gente fazer o nosso primeiro vídeo de uma série de vlogs que eu vou fazer pela cidade de São Paulo, pelo meu quarto, tours e vai ser filmadinho assim com o celular, bem simplão mesmo e esse aqui é o primeiro de todos gente, eu queria já avisar vocês que aconteceu um problema com o vídeo de ontem que era pra ter saído na sexta e ele tá saindo na madrugada de sábado, por quê? eu upei e coloquei esse vídeo no canal só que o que aconteceu? por algum motivo que eu não sei explicar o porquê o vídeo não foi aprovado pelo YouTube porque tem uma hora que passa um carro com som e eu acho que supera aquele tempo de 15 segundos e dá pra nitidamente ouvir a música que tá passando então é o que eu fiz eu tentei de algum jeito mudar no áudio mexer nas camadas do áudio pra reduzir essa música e eu acho que eu consegui se o vídeo saiu durante a madrugada de hoje é porque deu certo se não saiu eu vou tentar dar um jeito de postar nem que seja dois vídeos hoje no sábado mesmo só pra vocês olha como eu não sei vlogar que eu já coloquei a mão na lente só pra vocês não ficarem sem vídeo, tá? são vídeos todos os dias eu vou tentar mudar esse nome porque eu vou tentar promover 30 vídeos nesse mês 31 na verdade mas gente, não foi culpa minha juro pra vocês eu tentei de tudo tive que cortar fazer umas coisas umas edições tem até uma parte que eu tive que tirar do vídeo porque realmente eu tentei subir de novo e não foi mexi no áudio cortei fiz tudo que deu espero que tenha dado certo mas não vai mais falhar, tá? foi só hoje culpa do YouTube mas vamos lá que eu vou mostrar as minhas compras hoje da Black Friday pra vocês espero que vocês gostem, tá bom? então vamos lá pra filmar as minhas mãozinhas a Eliana dos Dedinhos tá vivíssima aqui, né gente? bom, vou começar mostrando esse aqui, gente que é o Ecos Mate Verde que são dois sabonetes que vêm nesse kit deixa eu ver se eu consigo ai gente, com uma mão só é muito ruim aqui são dois sabonetes que vêm ó, ele é assim um sabonetezinho em barra a Natura fala que ele é puro vegetal o Saboaria Natura né? e gente, eu amei esse sabonete eu gosto muito dos sabonetes da Natura além deles terem uma durabilidade que é tipo o dobro de um sabonete comum eles tem um cheiro muito gostoso consistência muito boa e é aquele banho que você se sente limpo sabe, gente? é um banho pra ficar limpo deixa eu ativar aqui o flash pra ver se fica melhor acho que ficou, né? então é um banho que sabe, que rende eu não gosto do cheiro eu falo no Favoritos do Mês que eu não gosto do cheiro dele mas é... do perfume mas esse aqui o mate ele é gostoso o cheiro do sabonete é bem levinho eu gostei bastante então essa foi uma das uma primeira compra que foi uma compra assim nada a ver, sabe? uma coisa diferente eu comprei também esse sabonete líquido gente pelo amor de Deus que delícia de cheiro ele é de lima e flor de laranjeira se eu não me engano esse mês nessa campanha que entrou o tarô o amor de salto alto ele é de viver tá entrando também o Body Splash dessa linha e eu preciso desse Body Splash gente o cheiro me lembra muito o cheiro do flor de cerejeira da L'Occitane não sei porquê e a consistência dele é muito gostosinha gente e o cheirinho é muito bom é um cheirinho de laranja docinho sabe? nossa é muito gostoso muito mesmo e ele também é bom limpa bem às vezes eu uso pra tomar banho às vezes eu uso pra lavar as mãos mas é uma delícia gente esse aqui eu não fico mais sem tá? eu comprei também na Natura esse aqui ó o Plant o Limpeza Profunda com cheirinho de hortelã extrato de hortelã deixa eu ver se foca esse gente ele já tem um cheirinho bem forte de bala de hortelã com alguma coisa herbal junto sabe? achei muito gostoso o cheirinho dele achei muito bom muito bom mesmo gostei bastante só que eu acho que ele não é um bom um ótimo shampoo ele não faz tipo uma limpeza ele não tira oleosidade do meu cabelo sabe? eu acho que eu preciso realmente de um shampoo anticaspa porque não tá dando então tá dando certo esses 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 shampoos comuns e acaba que deixa a desejar sabe? então esse aqui ele é muito bom eu acho que ele não deixa o cabelo com textura ruim não deixa ser secado nem nada mas ele também não tira oleosidade como deveria acho que é um shampoo comum se você quer um shampoo pro dia a dia esse aqui é bom mas eu achei ele meio caro tá? na Black Friday eu paguei 7 reais eu já achei meio caro bom eu vou mostrar também o que eu comprei de CDs tá? eu também comprei CDs na Black Friday começando pela Ludmilla esse CD que é o A Danada sou eu eu amo a Ludmilla acho que ela tem um vozeirão ela tem muitas músicas boas apesar do pessoal achar um pouco demais algumas letras dela mas eu não ligo não eu gosto de música farofeira eu sou desde o eu ouço de tudo né gente? vocês já sabem que no Favoritos do Mês sempre aparece um CD às vezes tem Mariah Carey às vezes tem Isa às vezes vai ter Ludmilla e é isso esse CD gente eu paguei nele 4,90 tá? ele é um CD se eu não me engano de 2005 é 2005? 2005 não 2015 deixa eu ver 2016 esse aqui o meu infelizmente veio com os trilhos aqui quebrados ó eu tô até deixando ele meio sem virar muito mas eu gosto muito desse CD da Ludmilla e eu não tinha ele então tava muito barato não dava pra não comprar mas eu comprei ele em companhia deste aqui que é o novo da Ludmilla o Hello Mundo que é a versão das músicas inéditas do DVD Hello Mundo da Ludmilla na versão de estúdio tá? então só tem as músicas inéditas e Espelho que é uma música que também tem no A Danada Sua vocês podem ver que tem Espelho aqui ó tá vendo? é a 9 e a Espelho é a 10 essa música repetiu aqui porque é uma música que ela diz que lembra da Bruna da namorada dela etc então ela colocou aqui mas eu amo amo, amo, amo amo muito este CD gosto bastante e paguei R$19,90 também na Livraria Saraiva aí eu comprei na sexta-feira de Black Friday eu comprei o Lover da Taylor Swift tá? tava num preço de Black Friday assim muito da porcaria porque tava de R$59,90 eu paguei R$47,00 nesse CD me arrependo não que hora que lindo esse CD eu mostro pra vocês também no Favoritos já dando um spoiler pra quem não assistiu esse CD é o favorito do mês, tá? porque eu ouvi demais no Deezer e não tinha como não comprar encerrar o ano sem esse CD pra mim ia ser um pecado então eu comprei o Lover também não paguei muito barato mas também né, vão fazer o que, né? bom, vamos pra parte que vocês gostam que eu já enrolei demais, tá? começar pelos perfumes vou começar pelo Lavanda né, o Aquavibe refrescante Lavanda da Avon não comprei com preço de Black Friday assim porque eu sou cadastrado na Avon, né? então eu já pago mais barato mas eu achei que tava bem baratinho esse aqui tava, acho que sei lá, R$7,00 R$6,00 ele tava com preço mais barato eu resolvi pegar e não me arrependi gente, eu amo Lavanda inclusive vai ser a Lavanda escolhida pro meu fim de ano que eu vou levar junto comigo comprei também na Avon o Musk Freeze é esse aqui que é o lançamento da Avon montou e paguei barato gente que eu paguei R$16,00 R$17,00 e esse aqui gente pra quem gosta do Aventus da Creed gente é muito parecido tá? eu não vou cansar de falar isso o masculino parece demais ele lembra bastante o perfume da Akemi que eu tenho também bem parecido eu acho que não é o que eu mais gosto mas é o segundo preferido da linha ai gente eu esqueci de mostrar isso aqui por esses dois creminhos da linha Collade também que eu também comprei no final da Black Friday mas eu amei eu até favoritei ele esse mês também são bons não são tipo assim milagrosos mas sabe que não me deu alergia não deixou minha pele ressecada muito pelo contrário deu um toque sequinho mas sem mas mantendo assim a sabe a qualidade da pele sabe não ficou aquela pele seca então eu gostei esse aqui é da noite tem que ter recuperação noturna e tal e esse aqui de dia pro dia que é justamente esse foco gente o foco tá péssimo esse aqui justamente aquele que tem protetor solar tá voltando aqui vou pegar aqui os da Natura que eu comprei comprei o Criscadrama da Natura na Black Friday gente que delícia de perfume olha esse borrifador coisa linda eu achei lindo esse frasco essa tampinha também é uma graça gente é um perfume achocolatado assim doce ele pra eu lhe lembra demais pra mim o Luna Intenso mas ele é uma versão mais doce do Luna Intenso sabe o Luna Intenso tem mais patchouli esse aqui tem mais doçura é como se um fosse o Angel EDT e o outro o EDP tá ele é muito gostoso sim e dá pra homem e mulher usar é um perfume super de boa tá muito gostoso esse aqui o Criscadrama da Natura gostei muito docinho patchouli comprei também esse aqui o Ecos Magia da Floresta que gente que perfume maravilhoso que delícia é um amadeirado fresco tá mas ele é bem forte ele tem um toque especiado sabe muito gostoso comprei também peguei baratíssimo nesse aqui eu acho que esse e o Criscadrama foram R$47,90 cada um mas foi muito boa a compra adorei esse aqui o Ecos Magia da Floresta muito gostoso esse perfume leve sabe refrescante ao mesmo tempo denso não sei é muito gostoso esse perfume ele é super super sim diferente sabe e aí eu comprei dois da linha Ecos comprei o refrescante Ecos frescor de maracujá que é um perfume sabonetado refrescante e levemente adocicado também mas ele é bem sabonetado pra quem pensa que vai comprar ele e vai ficar com cheirinho de de torta de maracujá de mousse de maracujá não ele é uma sabonetado super gostoso esse aqui gente fixa demais tá passa de 8 horas a fixação dele fácil e comprei esse aqui que é o maiorzão que é o frescor de castanha que era o que eu mais queria de todos da linha uma delícia de perfume gente muito gostoso é um docinho levemente com cheirinho de amendo de amendo de amendo de castanha é muito gostoso pra mim ele tem um super cheirinho de de assim como se fosse tipo uma um leite de castanha sabe bem gelado sabe um leite batido com castanha bem gelado bem docinho mas quase nada assim de cheirinho leitoso ele não tem cheiro leitoso é como se fosse uma água de castanha sabe um óleo de castanha misturado com álcool assim sabe bem leve bem leve mesmo ele é um docinho que deixa eu sentir o cheiro dele pra relembrar é sim ele é um perfume bem docinho ele lembra até um pouco assim cheirinho de coisa de bebê sabe cheirinho de coisa de bebê tipo assim baby wipes essas coisas assim ele lembra muito ele tem muito mais cheiro de perfume do que de qualquer outra coisa assim é um cheirinho perfumado sabe é como se fosse uma castanha aí com água com leite sei lá bem levinho tá nossa muito gostoso gente muito gostoso eu amei e aí eu comprei também o lavanda flor de lavanda da febo gente esse perfume é também uma delícia pra mim era uma mistura do amor amor da caixa réu com o mongerlã com sei lá com pretty blue é muito gostoso esse perfume gente muito bom pensando no perfume gostoso e ele é ó ele é de deixa eu ver se eu consigo fazer focar pra vocês enxergarem aqui vocês não vão conseguir ver ele é de 260ml deixa eu ver se eu tô trazendo um pouquinho mais pra trás ah não vai dar ali ó acho que deu 260ml gente ele custa 100 reais eu paguei 77 nele eu acho que vale muito a pena e aí pensa numa uma colônia que vale a pena você pagar 100 reais porque gente ele vem tipo o triplo quase de perfume de uma colônia normal tipo da Avon da Boticário da Natura e meu custa 100 cento e poucos reais no máximo eu já peguei na promoção achei que vale muito a pena e a fixação dele não é pouca não ele fixa tipo 5, 6 horas aí na pele não é um perfume forte tá uma lavanda leve mas é muito gostoso e por fim eu comprei sim gente comprei Burberry Brito Redan de 50ml na Gael Niche tá gente eu quem me conhece sabe que eu não não sou muito fã da Gael Niche acho eles muito caros e né eu não tenho nada contra quem faz propaganda pra Gael Niche muito pelo contrário eu gosto muito de muita gente que faz aí propaganda deles mas eu acho a loja meio cara é e eles se vendem como uma loja barata e não é não tá é uma loja bem cara até é mas esse aqui tava com uma flash sale que eu achei que foi muito bacana da parte deles essa flash sale porque deu a oportunidade da gente comprar alguns perfumes que estavam mais baratos e eu me rendi a esse aqui que é o Burberry Brito Redan ele é feminino mas ele é perfume de lavanda né gente é uma lavanda mais mais diferentona leve doçura assim mas ao mesmo tempo uma coisa mais assabonetada talcada gostosa gente é muito diferente é uma lavanda assim talvez você não gosta de lavanda e sentir essa lavanda que você vai gostar porque ele é uma lavandinha bem leve tá mas é um perfume bom eu paguei 150 reais nele nos da Natura eu paguei um acho que foi 27 aquele menorzinho esse aqui ó 27 e esse aqui eu paguei 39 achei também que valeu super a pena tá mas esse aqui gente é uma delícia é uma delícia de perfume ainda não usei ele assim pra sair talvez eu vá usar amanhã ele porque eu vou no shopping amanhã não na verdade hoje né porque eu tô tô gravando esse vídeo pra sábado gente muito gostoso esse perfume muito gostoso tá é uma lavanda super gostosa e diferente gosto muito desse perfume muito muito mesmo tá então tá aqui mais uma comprinha minha de Black Friday que foi o Burberry Brito Rhythm e foi isso meus amores essas foram as minhas comprinhas de Black Friday se você gostou dá curtida se não gostou pode dar o dislike pra mim é indiferente porque eu continuo recebendo engajamento se você não gosta de mim pode 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 dar aí o seu dislike não precisa passar reto não dá o dislike mas se você gosta de mim pô dá o seu like aí ajuda a gente fortalece aí e estamos no mês de V dezembro mesmo eu não cumprindo muito bem né gente mas tem vai ter os 31 vídeos tá vai ter mas me segue lá no Instagram que é o alvo colecionismo YT YT colecionismo YT e é isso gente muito obrigado por acompanhar o nosso V dezembro um beijo fiquem com Deus e tchau 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 Obrigado.